Com o cartão Luisa, as vantagens estão sempre com você. Afinal, ele é aceito em milhares de estabelecimentos. Multiplica por três o seu limite nas compras parceladas. E tem condições exclusivas para comprar no Magazine Luisa. Agora, novidade como essa você não esperava. É o programa Ganhe Sempre, onde todas as suas compras com o cartão Luisa viram pontos que em pouco tempo você já pode trocar por muitos prêmios. Se você já tem, aproveite. Não tem? Peça já o seu. Cartão Luisa. Feliz de quem tem.